Pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês Um pouquinho da minha rotina da noite Então se vocês quiserem assistir, se prepare e vamos nessa E se você estiver me vendo de Homem-Aranha É porque eu peguei a máscara de uma criança emprestada Desse Homem-Aranha E essa é fofúcia Fofinha Agora eu vou tirar a minha máscara Para vocês perceberem que sou real Olha a bagunça que o Léo fez É Barbie no chão com sapato É bolo no chão É a fofinha tirando roupa da boneca E da mimar no chão Vamos começar a catar, Léo, vamos Eu vou te ajudar Vou chamar a Alessandra, hein? Não quero Eu vou chamar a Alessandra Brincadeira Aqui o filme que a gente está vendo Vou mostrar aqui Esse filme é de Páscoa Se você não sabe Hoje é Hoje é dois mil É dois mil e dezesseis Já é dois mil e dezesseis Fofa, não tira Olha eu, fofa Olha, tô bonita Tô Lia Lia Do que vai ser a sua festa? Do que vai ser a sua festa? Do que vai ser a sua festa? Ai, que fofa Falando do Transilvânia Léo, qual vai ser a sua festa? Do He-Man É? Do He-Man? Que legal, Léo Do He-Man E da Lia Do Hotel Transilvânia Lia É do Hotel Transilvânia Um ou dois? Dois Lia, não coloque isso na boca não, tá? Se quiser uma chupeta Eu pego pra você Oi Oi Ai, eu vou tirar essa meia vermelha Por alguns minutos Quem quer brincar de patinação? Lia, quer brincar de patinação? Ai, essa meia não escorrega Caraca Ai, é porque por aqui não dá Mas ó Ai, aqui também não dá com essa meia Tem que ser com Calma aí Oi Não, Lia, coloca a meia Aqui, só te isso Coloca a meia Não, só a meia Como essa Vamos colocar essa Gente Vamos patinar Quem quer patinar? Uhul 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 Desliza Um, dois, três, desliza Um, dois, três, desliza Um, dois, três, desliza Um, dois, três, desliza Dois Desliza Um, dois, três, desliza Um, dois, voltou Uói Tá tudo bem aí? Bom, e pra quem não sabe O Léo e a Lia Léo, quantos anos você tem? Três Três? Não, era quatro É quatro ou três? Lia, quantos anos você tem? Léo, quantos anos a sua irmã tem? Três Sua irmã tem três A Lia tem quantos? Três Não, a Lia tem dois Léo, qual é o nome da sua mãe? Fabiano O quê? Fabiano o quê? Fabiano da Lia Isso Ai, que faz brincadeira Ih, vou comer um queijo que a Lia fez Muito bom Abre aí o danone pra mim Abre de verdade Ai, não quer mais danone não Dá outra coisa, dá um ovo, dá um quê? Não, ovo não, não quero ovo não Dá outro iogurte Vou comer uma banana Ai, uma banana Não, aqui Léo Por quê? Porque O outro quarto Não é De brincar Gente, eu vou mostrar Meu Bane Bane Meu bane Olha aqui meu bane Olha minha unha, gente Que lindo Aqui, ó Vou abrir Oi Ele é de cor Que linda Que linda Essa cor Muito bonita Vou passar Fechou Ui Fechou aqui O que você tá fazendo aí, Léo? Olha a bagunça que o Léo tá fazendo Eu vou colocar aqui No chão Olha a bagunça que o Léo tá fazendo aí Aí coloca Roda Lia, cuidado Você não vai colocar não Não coloca essa mãozinha Não coloca a mão Não Lia Deixa rodar Não vou fazer mais Eu deixo Lia, não pode Não, Lia Não E daí? Lia, não pode meter a mão Ela pode Não quero queijo mais Tá, me dá aqui pra eu comer Calim Calim Não Não Ah, você tá filmando, né? Não Eu posso fazer Não Deixa eu fazer Ah, fica louca Essa galipitadinha Mas não pode levar pra casa Ih, Bah Será que tem problema De eles aparecerem no YouTube? Eu tava tentando mostrar Eles o menos possível Gente Olha a bagunça Que o Léo Tá jogando as coisas no chão E não quer me ajudar a arrumar Eu tô gravando Tô subindo no sofá Tô gravando Ali o Léo comendo coli Ah, Alessante Mandei errado Mandei a pessoa errado Eu tô com bastante Léo Léo Não 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 grita, Léo Guarda Não grita, só se aguardar Léo, Léo Agora eu vou aproveitar e vou só... Não, não Você me mordeu, Léo? Eu tava pegando um papel Um papel com ele E aí ele foi e botou o dente aqui O papel, o papel O que é o papel? Passou no nariz Eu não vou mostrar Pra vocês Porque é porcaria, né? Mostrar pra as pessoas E olha Talvez eu não consiga gravar muito Agora, né? Mas Enfim O que que aconteceu? Nada Você gritando Não, é que tem um papel Tem um rolo de papel toalha E aí o Léo, ele fica assim Puxando todo rolo de papel toalha O rolo todo É aí, Léo Deixa ela aí Depois você vai Gente, eu... Não, Pai Esse piano é chato Ficar ouvindo Porque eles ficam aqui no alto Não dá pra ver Não dá Então, gente Foi isso Porque não dá mais pra gravar com esse barulho Então, tchau!